Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Claudio Araújo, sou terapeuta transpessoal e coach. Você está no canal A Arte de Poder. Sejam todos bem-vindos e eu estou recebendo meus queridos amigos para conversar comigo nesta noite. Esta noite nós vamos conversar sobre meditação. E para falar sobre meditação eu vou receber uma convidada muito especial que é a Natália Vilas Boas, que é uma psicóloga que dá aulas de meditação e ela vai explicar para a gente sobre como funciona essa aula de meditação, o que é meditação, quem pode fazer meditação, quem não pode, se é bom, se é ruim, se tem contraindicação. Bem, ela vai falar tudo sobre meditação. Hoje inclusive vai até, parece que vai ensinar algumas coisinhas aí para a gente poder praticar em casa, certo? Bem, se você está me assistindo pelo YouTube, sabe aquele polegarzinho que tem ali, o joinha, joinha, você vai lá, clica no joinha, joinha, que é para poder alavancar esse vídeo e o YouTube entender que esse vídeo está cheio de conteúdo bacana. Não esquece de clicar lá na, assinar o meu canal lá para você poder estar sempre por dentro das novidades, clica no sininho, compartilha com a galera, deixa a pergunta, escreve as perguntas aí para a gente poder ir respondendo nas próprias lives ou mesmo lá nas perguntas mesmo. Se você está me assistindo pelo IGTV, então também tem um coraçãozinho, você vai lá, clica no coraçãozinho, que faz muito bem para a gente cuidar do coração. E se você está me assistindo aqui ao vivo, manda um monte de coração aqui na tela e fala boa noite. Quem está entrando aí, ó, Pri Queiroz, oi Priscila, seja bem-vinda, vamos conversar sobre meditação hoje. A Natália já está aí na sala também, né Natália? É, foi a primeira a entrar e eu vi você entrando. Então, gente, tema de hoje, meditação. E por que que eu trouxe esse tema? O que que eu estou fazendo? Toda semana eu estou falando um pouquinho sobre terapias quânticas. E o que que é essa terapia quântica na minha definição? É toda técnica que permite que a gente eleve o nosso estado de consciência, que a gente dê um salto quântico no nosso estado de consciência. E hoje eu vou perguntar para a Natália se meditação é uma terapia quântica, ou o que é, e ela vai me responder. Ela já deve estar escutando a pergunta aí, então já vai preparando uma boa resposta. E é isso. Gente, eu vou chamar a minha convidada aqui, porque eu não vou ficar falando sobre o assunto que não é minha especialidade. Eu vou chamar a especialista no assunto, Natália Villasboas, que precisa apertar um botãozinho aí do seu lado, porque eu nunca sei como que a gente faz para chamar o casaco do lado de cá. Olá! Oiêê! Tudo bom? Põe casaco, tira casaco! Nossa, eu falei que eu não ia aguentar de calor, ainda que eu coloquei uma blusa gelada, assim. Você fala, ah, bota uma blusa mais geladinha, é boa, tem uma blusa gelada, não adianta, eu estou morrendo de calor. É a emoção de falar ao vivo com você. Ah, eu adianto! Você está bem? Estou bem, graças a Deus, tudo jóia. Está bom o som? Está ótimo o som, está ótima a imagem, está tudo ótimo. Então vamos prosear um pouquinho sobre meditação. Vamos meditar, né? Meditar. Nat, eu quero começar perguntando um negócio para você. Meditação é uma terapia quântica? Há controvérsias, eu vou falar o que eu acredito, tá? A terapia, ela é utilizada em terapias quânticas. Mas vamos dizer que ela é uma prática quântica, e não uma terapia quântica. Então, por exemplo, o Theta Healing, que é uma terapia quântica, utiliza da meditação para fazer alguns procedimentos do Theta, mas não necessariamente a meditação em si é uma terapia. Serve, né? Porque é algo que nos ajuda e facilita tanto, mas a gente usa como ferramenta mesmo de mudança, de alteração de frequência, enfim. Mas a gente não caracteriza como uma terapia em si. Mas ela é muito utilizada em várias terapias que a gente conhece. Então, é uma ferramenta, não é considerada ainda uma terapia. Legal. Bacana. Gostei da explicação. Deixa eu te perguntar uma coisa para você, Nath. Eu estava lendo o seu currículo, e você é psicóloga, você tem MBA em gestão estratégica, você é pós-graduada em psicologia transpessoal. Então, e me fala, nesse turbilhão de assuntos que foi chegando na sua vida, em que lugar a meditação chegou? Bom, acho que não muito diferente da maioria da população, né? Gente, eu vivia numa vida louca, num emprego maluco, em que eu tinha que fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo, e um emprego que talvez eu não fosse tão feliz como eu achava que eu era. A meditação surgiu no momento da minha vida em que eu fazia algo que eu não amava, ou melhor, eu fazia algo que eu amava, num ambiente hostil, de qual eu não me sentia realizada. Então, eu era muito limitada. Tinha um chefe horroroso, passava por diversas dificuldades, e em determinado momento eu comecei a perceber que eu estava sofrendo muito. Eu trabalhava, antes de trabalhar, voltando um pouquinho, eu trabalhava num lugar que eu amava trabalhar. Então, era aquele emprego que eu falava assim, se eu ganhasse na Mega Sena, eu continuaria trabalhando aqui, de tanto que eu gostava de trabalhar. E essa empresa faliu, fechou, e eu entrei numa outra empresa que era o oposto dessa da qual eu trabalhava, e que eu me sentia bem como pessoa. Em determinado momento, eu comecei a desenvolver sintomas, do qual eu comecei a perceber que não estava legal. Então, eu trabalhava próximo ao hospital, aqui em Campinas, e todo o almoço eu estava no hospital. Todo o almoço. Eu tinha duas horas de almoço, uma hora e meia eu já estava no hospital, nem passava mais pelo... Como é que fala? Aquela salinha de espera. O pessoal já me colocava na triagem, o pessoal já colocava o negocinho no meu dedo, porque meu coração era mais de 130 por hora parado. E aí, eu comecei a desenvolver a arritmia cardíaca, e batimentos acelerados, não conseguia fazer nada, não queria ir trabalhar. Comecei a desenvolver quase que uma depressão por conta do trabalho. E chegou no momento que eu falei, alguma coisa tem que ser feita. Já tinha me formado em psicologia, não trabalhava como psicóloga na clínica, né? Mas eu comecei a pesquisar sobre, e aí à noite eu ouvia umas meditações guiadas, e comecei a sentir que talvez ali seria o caminho. Fui em diversos médicos, porque comecei a ter esquecimento, comecei a... Ia num lugar e esquecia a bolsa, ia num lugar e esquecia... Voltava a pegar a bolsa e esquecia o celular. Era desesperador. E trabalhava muito. E aí, essa coisa maluca de empresa, né? A gente faz muita coisa ao mesmo tempo. Escrevia 500 e-mails ao mesmo tempo. Quando eu via, já tinha aberto 500 janelas para escrever o mesmo e-mail e voltava. Era desesperador. Fui em alguns neuros e todos eles me receitavam remédio. Eu falava, gente, mas eu não quero dormir. Eu durmo demais. O meu problema é que eu estou muito cansada. Se eu tomar remédio, eu vou ficar mais cansada ainda. E ninguém diagnosticava o que eu tinha. E aí, eu vi que as meditações guiadas me ajudavam de uma certa maneira à noite, né? E aí, eu fui... Comecei a entrar nesse mundo. Conheci... Achei um neuro abençoado aqui que não quis me receitar nenhum remédio. Mas ele me indicou. Ele me diagnosticou com síndrome do pensamento acelerado. E como eu já vinha fazendo as meditações, ele falou, intensifica as meditações. E aí, foi aí que eu comecei a entrar nesse mundo quântico, né? Eu fui fazer terapia com uma pessoa que era transpessoal. E aí, entrou os olhinhos, entrou a meditação. E aí, que eu fui conhecendo o que era essa parte mais holística que foi com que eu fui desenvolvendo a meditação e técnicas para eu lidar com essa ansiedade que eu tinha, essas crises de ansiedade desesperadoras. Então, a meditação entrou nesse momento de percepção do emprego que estava me causando tanto estresse e saí do emprego achando que era um emprego, né? A gente sempre acha, né, Cláudio? Que é onde a gente está, né? E aí, saí, achei que ia me livrar do problema, troquei de emprego, fui para um emprego que eu, teoricamente, achei que era melhor e as crises continuaram. Então, mas aí foi... A ansiedade foi diminuindo conforme eu fui descobrindo a meditação. Então, aí foi o processo de descoberta em si da meditação. Tudo através da dor aí, a gente foi descobrindo a causa da meditação. Você, como psicóloga e como terapeuta, diria que a dor é um grande professor? Sempre. A gente vive num mundo que, infelizmente, a gente não aprende senão com a dor, né? Eu, como psicóloga, tento mostrar que a gente consegue aprender a partir do amor, mas, infelizmente, a maioria das pessoas aprende com a dor. E eu acho, sim, que a dor é um grande... Digamos que é no fundo do poço que a gente encontra a mola. E aí... E aí é lá que a gente interioriza e meio que somos obrigados a olhar pra dentro e a olhar pra tudo que a gente rejeita. Sabe que, às vezes, eu faço uma analogia assim, que as pessoas falam nossa, eu já cheguei no fundo do poço, né? Só que eu entendo que quando a pessoa realmente chega no fundo do poço, ela começa o processo de sair do poço. As pessoas, elas têm dificuldade de sair do seu estado de dor porque elas não atingiram ainda o limite. Elas estão no processo de cair no poço. E enquanto você tá caindo, você tenta segurar nas paredes, você vai se machucar. Então, só dói mais. Eu acho que o caminho, pelo menos dentro da visão que eu tenho, que eu aprendi com a Transpessoal, é ir até o fim. E até chegar realmente na água lá do fundo, lá na lama do fundo. Porque daí não tem mais pra onde ir. Não tem mais onde descer. Você já tá dentro de você mesmo e você começa o processo de ir. E agora? O que eu faço? Tá, beleza. Agora eu posso calar a parede porque agora eu parei de cair, né? Então, você vai se conhecendo e vai saindo de pouquinho em pouquinho, né? Tem uma história, não sei se você conhece uma metáfora dos dois sapos que caíram no balde de manteiga. De manteiga quente. É, daí um deles fala ah, não tem jeito deles, eu vou morrer. Daí ele se entrega e morreu lá. E o outro fala, não, eu vou morrer, mas eu vou morrer nadando. Ele ficou se batendo, se batendo, se batendo, se batendo. E aquela manteiga foi endurecendo, endurecendo. E aí, a pouco, ele saiu do pote de manteiga. Então, a gente tem que tomar cuidado, assim. Quando eu digo que a gente precisa chegar nesse fundo do poço, é no sentido de admitir que temos dor e eu não vou anestesiar essa dor. Eu vou até o limite dela. Porque ela tá tentando dizer alguma coisa. Se eu anestesiar, eu não vou escutar o que ela tá me dizendo. O que significa que para ela me dizer, ela vai ter que doer mais. É. Ela vai gritar mais alto. Ó, você não tá me escutando, então deixa eu falar mais alto. E daí dói mais. Eu até fiz um post essa semana, né? Tá tudo bem. A gente vai muito empurrando com a barriga, né? Tá tudo bem, amanhã passa. Tá tudo bem, amanhã passa. E eu falo que, às vezes, a vida mostra pra gente de uma forma sutil. A gente finge que não vê ou ignora, né? E aí, ela dá um tapão na cara, né? De, ó, tô te mostrando faz tempo. Ela te joga ali pra você enxergar. Então, eu acho que a dor é um ensinamento, sim. E a meditação, como que ela entra nesse processo? Porque a gente tá falando de dor, e a gente começou dizendo, ou melhor, você começou dizendo que a meditação é uma ferramenta e não uma terapia. Mas você usou a meditação como um processo, dentro de um processo terapêutico, né? Você foi se curando através da meditação, né? Eu já descobri a meditação, mas dentro de um processo de querer me conhecer, de querer acessar um estado de consciência diferenciado. Então, já procurei várias técnicas diferentes. A técnica do Osho, que eu acho fantástica. Mindfulness, que é a que eu pratico. Tem a meditação da Seishonoe, que é uma meditação de mentalização. E dentro da PNL, existem várias práticas, que também são práticas meditativas. A Transpessoal, a gente faz a meditação o tempo todo, né? No treinamento, né? Então, existem muitas práticas. E dessa coisa de existir muitas práticas, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a diferença entre essas práticas. O que tem para ser mais terapêutico? O que tem mais para a elevação de consciência? E qual que é a prática que você mais utiliza com você mesma? É, eu falo que eu sou uma cientista, né? Porque eu uso todas. Eu pratico todas. A gente vai testando, né, Cláudia? Para ver. Cada pessoa que adequa, melhora ao tipo de meditação. Então, na clínica mesmo, a gente trabalha a meditação para alterar estados de consciência, para a pessoa se sentir melhor. Às vezes, o paciente chega um pouco mais alterado, mais afobado. A gente trabalha a meditação para ele se acalmar e poder relatar o que está acontecendo, senão ele está focado só ali no negativo, né? Da situação que aconteceu. Mas é interessante a gente entender essa necessidade de cada um. Vai ter paciente, vai ter pessoas que vai se adequar mais à do osho, que é a meditação ativa, que é aquela meditação em movimento. Essa que você pratica aqui é a Mindfulness, que está na moda agora, né? Que você pratica em ação também, em movimento, no foco no aqui e agora, no que você está fazendo. Tem a tradicional, que é a que você fica sentadinho e foca em silêncio normalmente. Tem a meditação guiada, que é alguém te guiando a fazer a meditação. Mas o mais importante é que todas elas estão focadas no momento presente. Independentemente de qual prática você escolher, todas elas são focadas no momento presente. Vai ter gente que vai focar mais no momento falando mantras, vai ter gente que vai focar fazendo uma caminhada. Não tem desculpa mais para não fazer meditação. O pessoal usou de todas as criatividades e trouxeram. Então vai de cada um. Vai de cada um escolher a que mais se adequa. Mas todas são benéficas. E a sua qual é? A sua preferida, né? Eu gosto... Eu comecei com a meditação guiada. Como todo mundo, né? Eu tive muita dificuldade, porque para quem tem pensamento acelerado sabe do que eu estou falando. É difícil você sentar e focar e meditar. É até estranho você falar para as pessoas assim, quem tem síndrome de pensamento acelerado medita que melhora. Não, só piora se você é consciente. Porque os pensamentos eles ficam ali na hora que você está paradinho a todo momento vindo. Então é bem desafiador, assim. Mas hoje, particularmente, eu prefiro ficar quietinha, só com uma musiquinha. Às vezes só no silêncio observando os pássaros. Se eu estou na praia, melhor ainda que você só escuta o barulho do mar. Mas assim... Mas para quem está começando, é a meditação guiada. Eu acho que é o melhor de tudo. O melhor caminho. E meditar? Sentado de pé, deitado? Eu, deitado, durmo. Então, tem gente que dorme. Tem gente que dorme, tem gente que acha que dorme, mas na verdade está naquele estado de alerta, né? De consciência que a gente fala. Que fala, ai, eu dormi. Mas na verdade não. Está naquele meio termo entre o dormir e o atento ali que você acha que você não lembra, mas você está no seu estado de vigília que a gente fala. Mas o melhor é você estar numa postura ereta, né? Onde a energia flui com facilidade. Agora, se você está sentado na cadeira, se você está na flor de lótus, que é a mais conhecida, aí ainda independe. Aí não tem problema. Tanto faz. Deitado também pode ser. Eu, particularmente, se eu fizer deitada de manhã, eu durmo. Então, eu prefiro acordar e sentar e fazer. É o mais essencial. Mas não tem contraindicação, não. Pode fazer deitadinho. O importante é que você esteja numa posição ereta. Eleta. Nath, me fala uma coisa. Uma pessoa que nunca fez meditação, daí ela começa a fazer. Quais são os benefícios que ela vai encontrar se ela for perseverante? Tipo assim, no primeiro mês que ela começou a meditar, o que ela começa a descobrir com a meditação, de benefícios para a vida dela? Meu, a meditação, ela é tão fascinante na vida. Eu acho que uma das coisas, assim, que mais beneficiam a questão da meditação é o foco. Eu acho que a pessoa, ela vai ter mais foco, ela vai estar mais consciente do processo, da ação que ela está trazendo ali. Para a vida, ela vai também ter essa noção de coisas que ela está fazendo, que ela está mais consciente, mais presente. Eu acho que a palavra seria essa. Estar no estado presente. A meditação traz isso para a gente. Aí, faz bem para o coração, faz bem para o pulmão, faz bem para o corpo, né? Você passa a oxigenar mais o corpo, então aumenta a sua capacidade pulmonar, alivia cansaço mental, cansaço físico. Para as mulheres, alivia cólica, alivia dor. É sensacional. Pressão alta, eu falei, né? Pressão alta, depressão. E, assim, é tudo cientificamente comprovado, né, Cláudia? Antigamente, era só suposições, né? Agora, a ciência já comprovou o quanto que a meditação faz bem para a alma, né? Para o corpo em si, para a tomada de decisões. Quem é mais acelerado fica... Tirar também essa crença, né? Que fala que quem faz meditação fica zumbi, né? Fica zen demais, né? Também não. A pessoa fica mais... Pelo contrário, né? Ela fica mais ativa e não fica naquele acelerado que, às vezes, a gente não produz nada acelerado, né? A gente só fica afobada. As pessoas acabam que trocam esses valores de acelerado por produtivo, né? E, na verdade, é um acelerado afobado que você não consegue fazer nada de tão desesperado. E aí, quando você pratica a meditação, você fica mais centrado e produz muito mais. Então, a sua produtividade do dia melhora, assim. É muito nítido o dia que eu faço meditação de manhã e o dia que eu não faço meditação, assim. Como o dia rende mais. Muito, muito... Bom. Agora, e quem faz meditação antes de dormir? Que nem eu. Eu, por exemplo, tenho o costume de fazer meditação antes de dormir. Ela também beneficia na produtividade do dia seguinte? Porque é diferente você acordar e fazer meditação e você fazer meditação e ir dormir. A meditação é uma prática, né? Então, você fazendo todos os dias, consequentemente, os seus dias também vão melhorar ao longo dos meses aí. Mas, além de você ter um relaxamento melhor e um sono melhor, consequentemente, o seu dia vai ser melhor, né? Sim. Então, ela, de certa maneira, ela ajuda também nesse processo de meditação. É, eu comecei a fazer a meditação antes de dormir porque não que eu tivesse problema de sono, mas é pra aproveitar realmente esse tempo que eu já tô tentando desligar do dia. Porque uma coisa que eu percebi é que eu ia pra cama e os pensamentos fervilhando e eu sei que a meditação não vai desligar esses pensamentos, mas eu conseguia fazer com que eles ficassem menos agressivos pra quem tá tentando desligar do dia pra dormir, né? Então, por exemplo, eu percebi que o tipo de sonhos que eu tenho à noite mudaram, sabe? Sim. Aqueles, assim, pesadelos, aqueles sonhos muito tensos praticamente desapareceram. Tem um ou outro de vez em quando, mas melhorou muito. a qualidade do sono. O dia que eu faço uma meditação mais centrada, assim, com mais dedicação, às vezes eu acordo bem mais cedo do que o meu horário normal de acordar. Antes do despertador eu tô despertando. É, eu dei hoje... Porque parece que o estado de descanso é melhor, né? É, porque ela ajuda naquele sono que a gente chama de reparador, né? Que é o sono que a gente precisa pra descansar mesmo e reparar todo o nosso corpo. Então, às vezes a gente dorme cansadão, né? E não dorme, não descansa direito. A gente acorda cansado. Mas que a gente durma a noite inteira, parece que a gente dorme a noite inteira, a gente acorda cansado. Porque esse sono reparador não foi excelente. E aí a meditação, ela ajuda com isso, com esse processo de relaxamento. E aí você dorme mais gostoso. Mas é bom meditar, não tem hora, né? Eu costumo comparar com a ginástica, né? Tem gente que gosta de ir na academia de manhã porque se sente mais produtivo de manhã. Tem gente que gosta de fazer academia à tarde, à noite, porque relaxa mais e dorme melhor, né? Tem gente que se fizer academia à noite, não dorme. Então a meditação tem muito disso. É trazer o autoconhecimento pra você conhecer o seu corpo. E aí você conhecendo o seu corpo, você vai conseguir identificar também qual que é o melhor horário pra você. Com certeza. Eu gosto muito de uma frase que o Osho coloca nos livros dele sobre a meditação, quando ele diz que meditar é o estado de você estar presente e você ser o observador do seu estado presente. E daí, baseado nessa frase, ele afirma que a gente pode estar em estado de meditação o tempo todo. Sim. Porque no momento que eu me coloco presente, no momento que eu me coloco como observador desse presente, eu já estou em estado de meditação. Agora, eu me disse uma coisa. E a oração? Ela é diferente da meditação? Ou meditação é um tipo de oração? Oração é um tipo de meditação? Como que é essa coisa do orar? Quando a gente vai na igreja e a gente tá orando, a gente tá em meditação? Tem uma frase que eu não sei de quem que é, mas quando eu ouvi, eu achei muito interessante. Que bateu muito. Que oração é quando a gente fala com Deus. Oração é quando a gente fala com Deus. E meditação é quando Deus fala com a gente. Oh, meu Deus. Salva de palmas aí, Estrela. Vamos botar coraçãozinho aí, que essa frase é linda. Fala de novo, fala de novo, fala de novo. Oração é quando a gente fala com Deus. Sim. E meditação é quando Deus fala com a gente. Gente, vamos repetir. Escreve isso aí. Oração é quando a gente fala com Deus. E meditação é quando Deus fala com a gente. Vamos escrever isso aí no chat, porque a gente precisa decorar essa frase. Que lindo isso, Nath. Eu achei muito bonito também. Eu não sei quem falou, mas me tocou muito no sentido de que é o momento que a gente acalma. Porque, assim, normalmente nós aprendemos que a oração é pra gente pedir, clamar. Infelizmente, quando a gente tá com algum problema, a gente pede, a gente recorre a Deus. E a gente, às vezes, tá tão afobado, querendo uma resposta, que a resposta não vem. E aí, na meditação, na hora que a gente silencia o coração, a resposta vem. Mas eu não coloco a meditação como uma oração, né? São coisas distintas. Algumas religiões também pegam a meditação como ferramenta, digamos assim. Mas a gente não pode categorizá-la como uma religião, porque não é. Inclusive, eu já vi o contrário. Eu já vi algumas pessoas que seguem religiões mais radicais dizendo que não pode fazer meditação porque ela te coloca num estado alterado e que isso não é conveniente, né? Não é conveniente. Mas, assim, não querendo ser polêmico aqui, mas já sendo, né? Eu já ouvi isso também, que meditação era uma religião, então não poderia praticar a meditação por conta disso. E eu acredito que, na verdade, a meditação, ela nos conecta, sim, com Deus. Mas é uma conexão vinda do coração. É um silêncio para que a nossa alma silencie e se conecte com Deus. Mas não tem nada a ver com oração. Então, a oração deveria ser essa conexão. É bom a gente conectar, a gente meditar, para facilitar essa conexão, né? Então, é interessante que a gente faça a meditação para a gente se conectar com Deus. Porque aí a gente cessa todos os pensamentos ruins e a gente consegue ouvir Deus, né? Mas não necessariamente que a meditação é uma oração. Bom, até. Estou vendo aqui o pessoal que acabou de entrar aqui. Alice Jéssica, seja bem-vinda. Alice Jéssica é uma terapeuta de HQI, que é uma técnica maravilhosa, fantástica. E é engraçado que, uma das coisas que eu lembrei sobre o HQI, é que enquanto eu estava repetindo os comandos, eu senti um sono. Mais um sono. Mais um sono violento. Que meditando, eu não sinto esse sono. Quando eu entro no estado de meditação mesmo, às vezes eu não quero que pare. Às vezes eu entro num estado que eu falo, gente, tomara que isso não acabe mais. Não é todas as vezes que eu consigo chegar nesse estado, mas quando chega nesse estado é maravilhoso. É delicioso, é maravilhoso. Mas você sabe que quando a gente entra em meditação, o nosso cérebro, ele aciona a parte de alerta, né? Porque, teoricamente, ele aciona a nossa parte lá do reptiliano, que a gente precisa nos manter em alerta. Então, o nosso corpo, no meio do nada, ali, de olho fechado, ele pode ser atacado por qualquer momento. É verdade. E aí, ele aciona, tipo, você não pode dormir agora. Por isso que vem as coceiras, vem as dores, vem todos esses sinais que nada mais é do que o nosso cérebro tentando nos manter em alerta. Então, por isso que, às vezes, você está na cama, você acaba relaxando e dormindo, porque aí entra uma outra parte do cérebro que fala assim, Ah, não, ok, é um relaxamento, eu estou na cama, agora eu posso dormir, eu não vou ser atacado. Mas, em outra situação, o cérebro entende que você está se expondo demais e que você vai ser atacado. Por isso que você não dói. É engraçado essa coisa do cérebro reptiliano, né? Que, assim, ele foi feito pra gente viver lá no tempo primitivo, né? Lá nas cavernas, né? E daí, o homem evoluiu, mas o cérebro não evoluiu. A gente ainda continua com o mesmo cérebro de milhares de anos atrás, né? É, na verdade, a evolução do cérebro é muito lenta. O outro lado do cérebro, né? E ele ficou lá... Sim, o córtex, né? É. E ele ficou lá primitivo. Por alguma razão, resolveram ser tradicional e não mexer nele ali, né? É, ele cuida da nossa sobrevivência, né? Mas agora a gente precisa aprender a controlar ele. E a meditação é uma forma de controlar esse cérebro reptiliano? Eu acho que controle é uma palavra muito forte, né? É. Sérgio, ó, Cláudio. O Sérgio veio, o Sérgio na cabeça, você falou logo aqui aí. Eu acho que é muito forte. Eu acho que é uma forma... Vamos falar uma forma de acalmar ele? Acalmar, sim. Falou em controle, o ego furta. Não, é verdade. Aliás, eu acho que a gente tem que abandonar os controles, né? Exatamente, exatamente. E a meditação, ela vem pra nos dizer isso, né? Tá tudo bem, deixa fluir. Né? É uma coisa pro Sérgio, assim... O acalmar é até algo que eu acho que a palavra seria mais exata na hora da meditação. Do que vou controlar o meu cérebro, né? Tá tudo bem, né? Começa aos pouquinhos. Começa com três minutos pro cérebro ver. Não, tá tudo certo. Três minutos eu consigo ficar aqui. Tá ok. Cinco minutos. Ah, não, cinco minutos, ok. Já passou cinco minutos? Você vai passando e você não vai nem vendo, né? Inclusive, falando em cinco minutos, eu queria pedir pra você ensinar uma técnica pra gente. Porque a gente já tá na metade do nosso tempo e já que você tá falando, ah, começa com um minuto, três minutos, cinco minutos. E por onde que a gente começa? Então, digamos assim, faz de conta que eu nunca fiz meditação na minha vida. A gente tá com algumas pessoas conectadas aqui, então vamos fazer de conta que elas nunca ouviram falar de meditação. E a gente vai começar. Um bom lugar pra começar. E depois o vídeo vai ficar gravado, então quem tá assistindo esse vídeo no YouTube vai ter a oportunidade de saber um bom lugar pra começar. Na verdade, a meditação, como a gente veio conversando, ela pode ser realizada em qualquer lugar, né? Então, se você estiver lavando uma louça, por exemplo, você pode praticar a meditação, focar, né? Estar no momento presente. Então, vou lavar louça. Ok. Estou lavando louça. Repara no copo, repara na textura do copo, repara no cheiro do detergente, na esponja. Mas todo o processo do reparar é no aqui ou agora. O que a gente faz quando a gente tá lavando louça, né? Ai, porque eu tenho que pagar aquele boleto. Ai, porque se eu não pagar aquele boleto, a nossa mente vaga. Então, o lugar pode ser qualquer lugar, tá? Então, vou fazer, vou praticar uma caminhada. O praticar uma caminhada, enquanto faz meditação, é você apreciar a natureza, né? Porque às vezes a gente passa por lá pensando ou conversando com alguém, não olha ao seu redor. Tá lá com o foninho de música, pá, 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 pensando na vida, na morte da bezerra, cuidando da vida do vizinho, de todo mundo. E não tá focado no aqui ou agora. Então, a meditação tradicional é a mesma coisa. Só que você vai procurar um lugar mais silencioso, porque você não tem a prática. Então, quando a gente não tem a prática, como eu falei, o cérebro fica ligadão e aí qualquer barulho ele já vai lá, né? Passou uma moto, você já tá xingando a moto. Passou, a família tá gritando, você já tá querendo saber o que tá acontecendo lá na sala. Então, é interessante que seja em um lugar mais tranquilo da casa. É o ideal. Eu costumo falar que nem que for no banheiro, né? Porque nessa quarentena tá todo mundo maluco, né? Dentro de casa surtando, não tem mais excesso de intimidade, né? Então, nem que seja no banheiro, cinco minutos, mas vai pra ter sua paz, pra se desligar. Coloca uma musiquinha. No YouTube tem milhões de musiquinha, tem milhões de dicas passando, né? Coloca um fone de ouvido pra você não se distrair com os sons e senta em qualquer lugar. Pra quem tá começando agora, que não consegue ficar com a posição de flor de lótus, que é a tradicional, como você disse, pode ser sentadinho na cadeira, com o pezinho no chão, normal. Pode ser no chão, encosta um pouquinho, desencosta. Porque eu sei que é difícil você ficar na posição, né? Pra quem tá começando. Porque realmente dói as costas, dói as pernas, dói tudo quanto é dor, resolve aparecer. Eu lembro que quando eu comecei, eu começava, eu já deitava. Fala assim, ah não, vou fazer deitada. Aí eu fazia deitada no chão. E aí você vai acostumando. Hoje eu não consigo nem encostar. A minha meditação tem que ser assim, retinha, porque já é uma posição que você vai acostumando o seu corpo também. Não tem jeito. Então é num lugar calmo, tranquilo. Se puder encostar ou se não puder encostar, melhor. Mas se doer muito as costas, que seja numa cadeira ou que seja na parede encostadinho, não tem problema, deixe que suas costas estejam eretas. Musiquinha de fundo, agradável, som ambiente, foninho de ouvido pra não se distrair com sons. Acho que é isso. Acho que o básico do básico é isso, né? A respiração. Pra quem tá começando, eu costumo falar, deixa a respiração fluir. E presta atenção, porque a gente tá muito acostumado a respirar só aqui com a parte toráxica, né? Então a gente tem aquela respiração curta. Essa respiração aumenta mais a nossa ansiedade, nosso nervosismo, a gente não relaxa. Então a respiração tem que ser aquela respiração profunda, né? Se você conseguir fazer aquela respiração completa, que é que enche a barriga, depois abre a costela, depois enche o pulmão e depois faz o processo contrário. Solta o pulmão, depois solta as costelas, depois murcha a barriga, é a melhor. Mas não precisa ficar preocupado nessa respiração. O importante é que você faça a respiração comprida, né? E não a respiração curta. Então a regrinha é essa, é a básica. Os pensamentos vão vir, não tem jeito, né? Deixa eles virem, mas eles vão. Então eles vêm como onda do mar e vai, tá tudo bem. Você só não pode dar trela pros pensamentos, porque uma hora eles vão diminuindo com o tempo. Então não se cobrar. O ego faz muito isso com a gente. Tudo a gente se cobra pra ser perfeito. Então a meditação é treino. Todo dia. Costumo falar, a gente vai na academia, não sai no primeiro dia gostoso. Antes fosse, né? A gente tem que ir meses e meses e meses. A meditação é muito tempo também. E não vai ser no primeiro dia, nos primeiros meses, que você vai chegar no êxtase da meditação ou iluminado, né? Porque as pessoas chegam e já querem ser Buda. E não é assim. Exige muita prática, muita prática. E você não vai ser Buda. Você vai ser você meditando. Não tem jeito. E cada um descobre a sua luz de uma forma. Quer começar? Quero. Vamos lá? Vamos? Vamos fazer? Então pode sentar, encostando na cadeira, pezinho no chão. Quem conseguir ficar em lotos, pode ficar em lotos. Né? Mãozinha pode ficar na perna. Vamos fechar os olhos. Vou pedir pra vocês fazerem três meditações profundas. Respirando pelo nariz e soltando pela boca. Vamos. 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 Sinta o ar entrando, esse ar tá quente, esse ar tá frio, sinta a energia do seu corpo, sinta que tem uma energia pulsando, palma das suas mãos, tá quente, tá fria. Vamos fazer mais três respirações. Solta bem devagar. Deixa a sua respiração fluir da melhor forma agora. Relaxe os ombros, relaxe seus tornozelos, leva sua atenção lá para o seu tornozelo. Depois sobe, relaxa os joelhos, relaxa a bacia, solta a língua do céu da boca, relaxa sua face. Se tiver algum ponto tenso, mande a intenção para você relaxar. Se vierem os pensamentos, falo ok pensamento, depois eu te resolvo. Esse momento é seu agora. Eu sei que o nosso coração não faz parte do nosso sistema respiratório, mas a gente vai levar a nossa respiração como se nós respirássemos pelo coração. Se você quiser levar a sua mão no seu coração... Sentir seu coração enchendo de ar e soltando como se fosse o pulmão... Sentir seu coração... Sinta seus batimentos... Sentir seu coração... Sinta seu coração enchendo e esvaziando... Sentir seu coração... Sentir seu coração... Sentir seu coração... Sentir seu coração... Sinta que toda vez que você respira e leva esse ar para o coração... Você enche ele de coisas boas... Então você respira amor Respira paz Respira cura Quando você solta Você solta tudo que você não quer carregar mais Tudo que foi exaustivo para o dia de hoje Você vem carregando nos meses Até mesmo há anos Todas as mágoas As tristezas Conforme você expira Sem seu coração esvaziar de tudo isso Respira alegria Respira paz Respira carinho Respira gratidão Se quiser fazer um suspiro De alívio Para aliviar tudo que você não precisa carregar mais Solte os ombros Deixa as cargas irem embora Agradeça por esse momento Sinta seu coração batendo mais calmo Mais sereno Se quiser dar um sorriso Dá um sorriso Sinta a leveza do seu ser Agora jogue sua intenção lá no seu pé Vai sentindo o seu pé voltando Seu tornozelo Seu joelho Sua bacia Suas mãos Relaxa o pescoço Quando você se sentir à vontade Se quiser abrir os olhos Se quiser voltar Delícia, Nath Tudo bem aí? Tudo bem Paz e amor Nossa, tem um momento assim Que dá vontade de falar Para mundo, para mundo Fica aqui, fica aqui, fica aqui Não volta não É muito bom É muito bom É a sensação A primeira sensação É o não Quem consegue entrar Pelo menos na parte do relaxamento É o não querer voltar, né? Sim É o relax de não querer voltar É muito gostoso É realmente É muito bom Do exato Do momento Que você entra em meditação mesmo, né? É verdade Deixa eu ver quem está conectado aqui O que vocês sentiram O Afonso falando aqui traz muita paz Quem participou também Vai dizendo aí o que sentiu É legal Enquanto vocês escrevem Nath Deixa eu te perguntar uma coisa Para você E o nosso tempo está correndo Quem Quer aprender meditação? Vai aonde? Na minha página do Instagram Eu posto Posto vídeos lá Sobre meditação Estou Tive que recorrer Tive que recorrer às aulas online Porque Como todo mundo Então quem quiser fazer a aula online Também estou aqui Para fazer aulas online E quando voltar tudo isso Voltam-se os grupos de meditação Foi onde a gente se conheceu, né, Claudio? Sim, sim Aí a gente faz encontro de meditação Aqui Alice falando A gente nem percebe que está tenso Enquanto não para para se perceber Gratidão Muito gostoso É verdade isso A gente não dá atenção para a atenção Daí quando a gente descobre Nossa, mas eu estava tudo isso A gente não dá atenção para o corpo, né? A gente não dá atenção para o corpo, na verdade A gente não para para a atenção para o corpo É, aí sobe pressão, né? Dói o ombro É tudo o corpo Para Afonso A minha página é Natalia.vilasboas.villasboas.psicologa Isso Gente, vocês anotaram? Depois eu vou Quando eu fizer a cópia lá para o Instagram Eu vou colocar todos os links lá Para vocês poderem achar a Natalia na internet E fazer aula de meditação com ela Porque vale muito a pena Já fui nos grupos presenciais de meditação da Natalia Como eu disse, foi lá que eu a conheci E depois, assim Comecei a seguir ela nas redes também E fazer alguns exercícios que ela manda aí para a gente É muito bom Natalia, eu acabei de lembrar uma coisa Estão soprando aqui na minha orelha Que tem, parece que um livro sobre técnicas de meditação aí Rolando? É, na verdade Eu não lancei ainda, né, Cláudia? Mas eu fiz Eu fiz Tem um livro que eu conto a minha jornada, né E aí nesse livro eu falo as técnicas que foi As técnicas que eu uso no consultório E as técnicas que eu apliquei Agora aprimoradas Antes de ser uma facilitadora de meditação Então tem esse livro E tem o outro que eu faço técnicas Para como lidar com essa crise Que a gente está vivendo da quarentena também Que é um guia Esse vai vender bastante, hein? E, Nath, como que a gente faz para ter seu livro? Só me chamar em inbox, como é que fala? No Instagram? DM que fala? Eu sou meio a véia É DM? É, não, é como chama? É, no inbox Ah, gente, alguém ajude aí É no direct? A Pri A Pri que é fera nisso É Então eu entro lá no seu Instagram Nat, não contando Natalia.Vilas Repete Natalia.VilasBoas Underline psicóloga Sem acento Isso Daí eu vou lá no direct Mando uma mensagem para ela Para você Dizendo Eu quero comprar seu livro E você me manda todos os detalhes É, porque na verdade Eu não lancei Eu até coloquei no Hotmart Mas eu estou aguardando o retorno deles Que eles estão Em processo de avaliação Demora alguns dias Para eles responderem Então, por enquanto Tem que ser manual mesmo Beleza Mas já dá para ter Então não tem desculpa, né? Não Maravilha Que legal Obrigada, Cláudio Nat, o nosso tempo está chegando No final Eu quero te agradecer Muito, muito, muito De você Finalmente aceitou Meu convite Para fazer uma live Ao vivo aqui A cores E conversar com a gente aqui Compartilhar um pouco Da sua luz Sua luz maravilhosa Gratidão, gratidão Acho que foi muito proveitoso Essa conversa Não será a última Apesar de ser a primeira Não será a última Porque com certeza Em outros momentos Eu vou te convocar Para vir conversar com a gente Sobre meditação Ou sobre outros assuntos também E é isso Super gratidão mesmo Obrigada Você é uma pessoa Muito especial E iluminada Que bom que você Você cedeu esse tempo Para estar com a gente Lembrando que a gente Só vê no outro O que há em nós Eu vou tentar acreditar em você É verdade Eu acredito em você Mas obrigada Então a gente Que isso Seja super bem-vinda Eu quero agradecer Todo mundo que está aqui presente Todo mundo que ficou até o final Super de coração Muito obrigado mesmo Gratidão profunda mesmo Amo todos vocês Quero encontrar vocês Na próxima live Semana que vem Toda sexta-feira Na live das sextas Aliás, me perguntaram Por que chama live das sextas? É porque acontece de sexta-feira Então toda sexta-feira Live das sextas Às 20 horas Concorrendo com todas As outras lives Fabulosas Que acontecem por aí Mas a minha com certeza É a mais importante Não há dúvida E gente Gratidão profunda a todos Quem está assistindo Essa conversa Pelo Instagram Manda um monte de coraçãozinho aí Quem está assistindo Essa conversa Pelo IGTV Clica naquele coração Lá para ficar gravado Quem está assistindo Essa conversa Pelo YouTube Dá um joinha Compartilha com todo mundo Compartilha com seus amigos Tem muito conhecimento Muito conteúdo bom Muito conteúdo saudável Nesse tempo de crise E a gente precisa Dessa luz maravilhosa Que a Nath trouxe pra gente Nath, um beijo grande Todo mundo que está aí Um beijo grande Obrigada, gente Eu vejo vocês No próximo vídeo E na próxima live Namastê Namastê Tchau 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 Tchau